Isso aqui é grave, minha gente. Polícia italiana prende mafiosos aliados ao PCC. Agentes prenderam 40 suspeitos de integrar a máfia que fica na região da Calabra, que mantinha conexões com a facção brasileira e outros cartéis sul-americanos. A polícia italiana prendeu 40 pessoas ontem em nova ação contra a Indrangheta, com suspeitos acusados de tráfico de drogas, com contrapartes do Brasil e em outros países da América Latina, usando redes clandestinas chinesas de lavagem de dinheiro. Vejam a complexidade do combate ao crime. A gente ainda está tentando colocar de pé a reestruturação do combate ao crime aqui na nossa região, na América do Sul. Enquanto isso, o crime já está na Itália, já está na China, já está aqui no Brasil. Ou seja, eles estão a léguas de distância do Estado. A ação ocorre menos de um mês depois de uma operação na qual a polícia europeia prendeu mais de 100 mafiosos em uma grande operação contra tráfico de drogas e tráfico de armas. Investigação que observou ações do final de 19 até julho de 22, rastreou o tráfico de 1,2 tonelada de cocaína, achixe, maconha. E aqui a nossa parte, nessa rede criminosa. A rede conseguiu lidar com carregamentos de drogas com poderosos cartéis sul-americanos, incluindo o PCC e organizações criminosas da Colômbia, do Peru, do México e da Bolívia. O esforço aqui é sobre-humano, que as autoridades têm de fazer. É um esforço global para tentar conter quadrilhas que são globais. Estão, como eu disse, a léguas de distância da possibilidade de o Estado combatê-las. Enquanto nós ficamos discutindo se o Chaves foi demonizado indevidamente, se a Venezuela é ou não uma ditadura, se eu gosto de A porque eu não gosto de B. Enquanto isso, minha gente, o tráfico de drogas e o crime organizado aceleram, vão transformando a nossa vida aqui no inferno. A violência urbana cresce em larga escala no mundo todo, muito por causa do crime organizado. Enquanto isso, em reuniões, em salas com ar-condicionado, com milhares de assessores, os responsáveis, entre outras coisas, pelo combate ao crime organizado, ficam discutindo se gostam daqui, se não gostam de lá, se houve ou não ditadura na Venezuela. Ela cai entre nós, né?